Em certo dia, três pintinhos morreram, e os três pintinhos chegaram ao céu e viram São Pedro. São Pedro disse, só tem vaga para dois pintinhos, só dois pintos podiam entrar. Como? Realmente? Dos três pintos que morreram, só dois podiam entrar no céu. Então São Pedro os instruíram a fazer uma competição entre si, fizeram uma corrida. Dois pintinhos chegaram primeiro e tiveram acesso a entrar, o último não entrou. Qual é a moral da história? Pinto mole não entra. Meu Deus, que baixaria mulher!